Valendo um cruzeiro para a Ibiza! Liberar a vida louca! É uma vida louca! É uma vida louca! É uma vida louca! Amor, aproveita! Porque o tempo passa e não volta não! Amor, sabes bem! Que a vida é só uma! Vamos entrar! Haja amor e alegria no ar! Vida louca! Vamos acelerar! Até o amanhecer! Passando com você! É uma vida louca! 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 Vida louca, porque é uma vida louca Viver a vida louca, a minha vida louca Vida louca, porque é uma vida louca Viver a vida louca Haja amor e alegria no ar Vida louca vamos a celebrar Até o amanhecer, passando por você Que é uma vida louca É uma vida louca É uma vida louca É uma vida louca Para papapai Para papapai É uma vida louca 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 É uma vida louca